Esse é o modelo HR701 da Aosem, o companheiro perfeito para você que roda por todos os tipos de terrenos e condições de tempo. A banda de rodagem com grandes blocos aumenta a área de contato com o solo e permite que o pneu responda bem em qualquer superfície, tanto na direção quanto na frenagem. Esse modelo foi projetado com sucos profundos e grande capacidade de liberação de calor, graças ao design de seus ombros. Juntas essas características melhoram a durabilidade do pneu, promovem mais aderência e aumentam a segurança na direção. E sabe aquelas pedrinhas chatas que ficam presas na banda de rodagem, que além de incomodar danificam o pneu? Isso não vai acontecer aqui, graças ao formato escalonado dos sulcos, que garantem estabilidade na condução em todas as condições de terreno.